Música Então a gente vai levar nossos bebês para tomar banho de piscina Boa! Vamos! Odeio crianças felizes Uhul! Piscina! Piscina! Essa não! Vou acabar com essa brincadeira agora! Esvaziando a piscina! Ué, cadeia! Água! Olha isso! Está vazia! Gente, agora a nossa diversão acabou! Não! Mais uma ideia! Nossa diversão não vai acabar! Vamos para a banheira! Uhul! Bora! Uhul! Eu quero ver! Vou estragar a hidromassagem! Uau, passagem! Uau, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Minha onda é ser feliz Olhar pro mal sentir Sogar todo dia a vida Guardou de melhor pra mim Eu danço assim, tiro os pés do chão Sem olhar a direção Eu danço assim, essa é minha voz Essa é minha canção Então eu vou tentar se tenho tempo pra crescer E a vida toda pra curtir Quero mais é dançar sem me preocupar Com quem vai rir ou quem vai rir Eu sou a fofura, fofofofura Fofura, fofofofura Gente, essa banheira está muito legal Essa foi uma boa ideia, hein, Amanda? Foi mesmo A gente está se divertindo Eu não vou ficar com a banheira na minha vida Criança é curtir tudo até o fim Eu danço assim, pro espelho Eu vejo a melhor versão de mim Então eu vou tentar se tenho tempo pra crescer E a vida toda pra curtir Quero mais é dançar sem me preocupar Com quem vai rir ou quem vai rir Eu danço assim, tiro os pés do chão Sem olhar a direção Eu cantar assim Essa é a minha voz Essa é a minha canção Eu sou assim Essa não Não consegui acabar com a alegria da Amanda E suas amigas chatas Mas eu voltarei Então pessoal, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Então já deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho E as notificações Para nos perder E o vídeo novo Mil beijinhos no seu coração E tchau, tchau Então vamos mergulhar E aí A roupa do meu bebê tá horrível A minha também tá muito fraca Pois é Ah gente, vocês esqueceram Hoje é a inauguração da loja da Joyce Sim, tá de todos os grupos Sim Gente Então vamos lá Bora Vamos Gente, o cartão você tem que pegar Gente, é aqui Gente Bem vindo Me fecham, gente Aqui vai ser as melhores roupas para os seus bebês Olha Olha que fofo Gente Ai, vou levar para mim Esse é meu Olha isso Esse é meu Esse é meu também Não Não, é meu Não Esse é meu, esse é meu Não, esse é meu Esse é meu É meu, é meu Não, esse é meu Eu quero esse Uh Eu quero aquele Não, não dá diferença É o look desse Não dá Não, mas o look é o meu Sai Esse, 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 esse mesmo Gente, eu já escolhi o look da minha filha, vai ser esse Essa aqui da botinha Pera, pera aí, vocês estão esquecendo de uma coisinha, não? Não De me pagar Então vamos pagar, chupa Eu vou pegar Ah, deixa eu separar, vai separando minhas roupinhas Aqui, ó, vou querer isso E vamos Comprar com mais, gente Ótimas escolhas, um mais lindo que o outro Esse também Esse body branco Esse short Ótimas escolhas Esse body branco Esse casinho Esse body aqui Esse sacatinho Esse aqui, que ele é a primeira e um menor Debt ou crédito? Debt Muito obrigado, volte sempre Não tem nem o saco ali, não? Não Vamos colocar, obrigada Aí, ó Esse vestido Ótimas escolhas Esse, esse sacato aí Esse Não sei Esse sacato aqui também Esse Então, e só Debt ou crédito Debt Muito obrigado pela sua compra Volte sempre Aqui Nossa, hoje faturei com essas meninas Todas essas roupas eram do brechó Gente, a loja da Joyce não tinha nem sacola Né? Eu tive que carregar a minha nessa caixinha É um absurdo Mas aqui, ó As roupinhas são bonitas Pelo menos Sim, e tudo é de marca Gente, vamos vestir nossos bebês? Tá Vamos Então bota Eu vou vestir essa Porque essa aqui é a mais linda Que eu comprei, gente E eu vou vestir a gente Toda são Eu vou vestir essa daqui Com a sandalinha Olha só, gente Esse sapato que eu comprei E com essa bludinha aqui Que vai combinar Olha esse aqui Anda, olha isso Eu peguei aquele lá Que você queria E essa aqui é a arsineira Vai ficar linda Também acho que vai combinar Mas eu acho que ficaria muito mais bonito Com a minha saia Só que eu peguei a minha Sim Mas eu também peguei uma calça jeans Talvez vai ficar bonita É verdade A minha é perfeita Olha esse aqui Que bonitinho Gente, olha Meninas, vocês gostaram do meu? Gostei Fica menina agora, né? Eu sou uma gira Eu vou levar a pele Ai, meu Deus Eu tô rindo Peraí, gente Olha Três horas depois Vem Dois mil anos depois Gostei muito do seu look Que sim Tá, né? O seu laço pra dar um charme Olha esse tamanho Gostei também Gostei Gente, olha só a minha Como ela ficou estilosa, né? Sim Eu queria pegar essa tela Porque já era o conjunto Então, olha só, gente A blusinha combinou muito Com o sapatinho E eu coloquei um lacinho Pra dar um charme também E eu mesmo Gente, olha só a minha Como ela tá fofinha Ela tá bem frio mesmo, né? De pijama Bem frio E hoje tá frio Inverno Pois é Sim Não, quer dizer, tipo Azeite tá frio, né? Ela tá mais com a pijaminha Sim Galerinha, vocês gostaram dessa historinha? Se já gostaram, deixe seu like Se inscreva aqui no canal E no canal das meninas, né? Sim, que é Kathleen Show E BFM E não se esqueça de deixar nos comentários Qual look vocês mais gostaram Se foi a minha A minha Ou a minha E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Então, mil beijos do coração de cada um de vocês E tchau, tchau Tchau Tchau